Me deu um bote o desamor da linda Joaquina Eu tava mais ligado que o farol aceso e bebou Pedi um copo d'água pra me regular Fiquei pensando que tava melhor piorando Em vez d'água me deram Foi um chá de zabumba e virei baião de dois Eu dupliquei e a dor se dobrou depois Eu fiz da minha oração meu feijão com arroz Eu fiz do palho fúto, ó meu Deus tenha dó Como eu queria e faria de tudo pra ser um só Mas para minha agonia acabou que virei com a zabumba Dos molecos no farol Eu fiz do palho fúto, ó meu Deus tenha dó Me deu um bote o desamor da linda Joaquina Que na esquina preferiu me deixar só e sem dó Tomei um gole pra lavar a serpente na vida E boleta lá no meio do salão do forró O chão parece que virou copo de frebo e rebou As minhas pernas não paravam no lugar Eu tava mais ligado que o farol aceso e bebou Pedi um copo d'água pra me regular Fiquei pensando que tava melhor piorando Em vez d'água me deram Foi um chá de zabumba e virei baião de dois Me dupliquei e a dor se dobrou depois Eu fiz da minha oração e feijou com arroz Eu fiz do palho fúto, ó meu Deus tenha dó Como eu queria e faria de tudo pra ser um só Mas para minha agonia acabou que virei com a zabumba Eu fiz do palho fúto, ó meu Deus tenha dó Obrigada, seu cara Maravilhosa, seu amigo Bom demais Para fazer mais uma vez aí o Caetano Ele se emociona até com a gente mesmo É bom demais quando se emociona com a gente mesmo Me deu um bote o desamor da linda Joaquina Que na esquina preferiu me deixar só e sem dó Tomei um gole pra lavar a serpente na vida